Se já viu o brilho que tem no meu olho É porque levei pra casa uma mala de jean Hoje em dia o meu pai acredita em mim Energia dos meus manos me deixou assim Sou um Mikezinho, um super saiyajin Minha mob comemora fumando do green Minha bitch comemora sentando pra mim Essa faixa na minha testa virou minha skin Cada vez mais hype, cada vez mais drip Pega lá, pega lá, pega lá Mata Máximo respeito a pó Vou levando meu verso do começo ao fim Sabe mano, o tocante tá no sapatinho Falou inteira a batalha passada de mim E no final tomou uma surrada O meu filho tá vim Meu menino, faço freestyle meu mano E já te elimino Até porque o meu nível tá acima Yoka Roma, Yota Roma Mano, traz só outra rima Porque a que você guarda e nunca presta Se quiser freestyle, vocabulário cante empresta Porque você não freestyle, você tá ligado meu mano Que realmente alta rima, você não bota por isso meu mano Eu vou tipo, só bota meu mano Eu não erro, mas só consigo sentir o aroma da sua derrota Porra, esse R travou, mas tudo bem Sou underground, porque eu tô tranquilo Finalizei o meu round Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Bota ele, bota ele, bota ele Bota ele, bota ele Mano, você corre no trip Vem Mano vai se foder, sabe que ele acha que na batalha ele tem um flow caro Ele sentiu a arrombada derrota, você é quem? O Rodrigo Faro? Acho que não Tem maldade, esse cara aqui é cuzão Tentou fazer feed flow Falou tanto meu mano que acreditei que era meu irmão Aê, só manda suporte, cê sabe que isso não é bom Falou que o Kant é filho dele, cê sabe que agora eu matei o dom O Tavim é seu filho, acho que não, essa ideia é de pau no cu Se ele fosse seu filho, ele parecia mais com o Caio Aê, sem maldade, cê sabe que eu vou te bater Por isso que eu sinto Caio, cê toma no cu, tô careca de saber Que você é ruim, sabe que agora cê não evolui Falou de Roma, cê sabe que agora o hip hop na minha alma flui Até porque mano, cê sabe que você nunca trouxe a esperança O rincão sapiência nem tá presente Mas cê travou, usou ponta de lança Que isso Tá maluco, tio Rapaziada, primeiro round disputadíssimo E eu quero muito barulho pra quem achou que esse primeiro round foi do meu parceiro Kant Ok Quem achou que levou foi do meu parceiro Apollo Faz muito barulho Bob Mais uma vez, barulho pra Kant Rapolo Rapolo 1 a 0 Apollo, certo Gold do Pico Verde Ai Sou boia, sou boia Tira o clavo pra cima É só os índios mais pesados da tribo que estender E ser batalha Não sei E ser batalha Não sei É só os índios mais pesados da tribo que estender E ser batalha Não sei E ser batalha Não sei E ser batalha Não sei Porque eu sou hip-hop Eu sou grafite Ae Cê tá ligado Que você vai perdendo Mano Agora cê não compete Eu vou mostrando que é essa intercursão Eu faço meu freestyle sem MC de internet Até porque mano cê sabe que Apollo vai rimando Esse MC na batalha não leva a sério Falou de outra Roma Eu que vim de Roma E na batalha agora eu tô tomando seu império Tô te derrubando Isso é aos poucos Sabe né meu mano Que agora cê não é bom Por isso mesmo que quando cê trombar eu Cê vai mandar todas as suas rimas que mandaram o som E tem que ver Eu vou deixar de rar 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 Oh 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 Faço freestyle você tá ligado Que eu animo esse baile meu mano eu nunca sou palco Oh Pode ir pra que não freestyle eu não paro Fala de Rodrigo paro hoje você vai parar no topo Oh Sua rima mano pode ter certeza nunca contra-ataca Vai parar no toque Porque rima cê não taca Taca rara, esse é o vulgo Cê tá ligado, eu te julgo Agora eu vou te zoando Faço uma guima na hora, tô improvisando Você tá ligado, mano O que eu vou fazer no freestyle pode ver que isso é incrível Eu pareço o Caio Mas fazendo rima só caiu o seu nível Te respeito, por isso que eu Compito contra ti É por isso, meu mano, que agora já faço Meu fri, ou, você tá ligado Mano, que eu faço rima na hora, pode ter certeza Que cê é bobo? Não precisa ficar Com ciúmes do Stavim, você é o meu filho mais velho Ele é o meu filho mais novo E aí, Bobbitts? Se matem, filhos! E aí, mano, o que começa? Só por DLH? Para o hiper, já tirou? A polo começa! E aí, plateia, cadê que era o Itapu? Cadê, plateia, cadê? Não é um drop A tícia fica brava, não é o drop Calma Calma, calma Vai, 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 vai! Vamos combinar big guys! Ei, 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 ei! Cê não quer que se prepara, seu verso não declara Cê sabe que agora, meu mano, esse cara é mal cuzão Falou que meu vulgo é Takahara, até o Takahara Takahara rima e esse arrombado não Cê sabe que isso é interpretação Não mano, agora eu faço incentivo Filho mais velho e filho mais novo Tá vindo, mas vai ficar orvão, mas vai ser um bom motivo Falou que tira meu império Eu não sou César, a rima é bacana Falei que cê é o meu filho Olha isso aqui, foi cesariana Você tá ligado, mano, o cantinho é gruel Você tá com a rima rara Não, esse é seu vulgo do pastel Não é o meu vulgo do pastel Esse cara aqui deve tá louco de corote Ele falou que o parto foi cesariana A rima é mais pesada do que César e o menote, caralho Tá ligado, já, o que? Agora eu vou chegando em cima do instrumental Quem sabe ao contrário da cesariana Na batalha o seu crânio é o parto natural Filho, cala a boca, cê me embrasa Cê não toma corode, senão couro doi em casa Cê tá mais para Todd Cê acha mesmo que isso aí é um papo realidade Na batalha, mano, agora você não pode A verdade, mano, é que esse cara acha que ele é bom Mas isso eu não concordo desse jeito Mano, você acha que é meu pai? Você não é meu pai Meu pai tá em casa, aquele lá que eu respeito Presta atenção, meu mano, que eu faço improvisação Cê quer me tirar por não ser seu pai? Te explico a situação Olha só qual a sessão Pode ir pra mano, pode ir pra que agora eu vou resumir Pai não tem paga pensão, eu te assumi Base de Deus do Cante, eu te assumi Ele acha que ele é bom Sinceramente, mano, eu vou fazer no meu free Cê não é sujeito homem, ai que com esse microfone Seja no palco ou no MC Realmente, o Cante fala Nossa, ele sumi Ele pegou a polo criou Ah, sumi Mano, olha só que eu sou andarilho Cês tão vendo que ele faz uns trocadilhos Tudo bem, pode ir pra que sua casa cai Com quem será que ele fez trocadilhos Aí no palco, quer falar que eu não sou seu pai E aí, vamos lá O que é isso, meu irmão? Olha o parceiro Eu consegui a mais, eu consegui a mais Vamos lá Tá porra Vamos lá, é galopeira Versão trap Barulho para cima já Bola Bate palma pro meu menino aí, porra Cante É só brincadeira, viu família Gosto desse moleque aqui como se fosse filho mesmo Mas é só o MC, tá ligado? Aí ó, depois dessa batalha aí Tô avisando que eu saí da família E eu volto semana que vem como filho renegado Aí, certo? Daquele podido Palmas aí pros meninos, família Tudo começou em um freestyle Eu brinquei de rock Hoje eu rimo pra milhões Hoje eu rimo pra milhões Hoje eu rimo pra milhões Yeah News É só É só É só A CIDADE NO BRASIL